Olha só gente, trio rende e rouba motocicleta na cidade de União. De acordo com a polícia, trio rende e rouba, rende o proprietário da moto e rouba a moto aí na cidade de União. De acordo com a polícia, os dois foram detidos, né? Duas pessoas foram detidas e é porque não pode dizer não, porque um é menor, quer dizer que foi apreendido, um é menor, quer dizer que foi apreendido, viu? E foram encaminhados aqui para a central de flagrante. O que me choca, gente, o que me dói é porque uma é da cidade de União, o outro é aqui da cidade de Teresina. Aí a cidade de União, que é uma cidade bonita, pacata, uma cidade gostosa, uma cidade acolhedora. Quantas vezes na Semana Santa eu fui com a família real passar a Semana Santa na cidade de União, nós dormíamos fora, no Alpente, mesmo dentro da cidade, isso não era só no interior não. E hoje, gente, tá do jeito que tá. Eita, meu povo! Aquela paz que nós encontrávamos nas pequenas cidades, ó, já era há muito tempo. Francisco Filho tem mais detalhes, quem espalha para geral é o Rafael. Espalha, Rafael, vai! O menor foi apreendido e o maior preso no município de União, na região norte do estado do Piauí. É o seguinte, três rapazes entraram na frente de um cidadão de bem, lá naquela cidade. Ele estava na zona urbana, na frente, quando ele estava pilotando uma motocicleta. E olha só, anunciaram o assalto, fizeram só o sugesto, ó. Não era nada. Mesmo assim, claro, ele preferiu entregar o seu veículo. Após uma investigação, os policiais conseguiram prender um e apreender o outro. São primos, os dois, com parentes lá na cidade de União. Agora a polícia tenta capturar esse terceiro envolvido e encontrar a motocicleta dessa vítima. A vítima também contou tudo o que aconteceu para a nossa equipe de reportagem. A gente pegou informações que tinham sido três nacionais e informaram o nome deles. Aí nós começamos a fazer as diligências no sentido de localizar eles. E já hoje, por volta de meio dia, a gente conseguiu localizar dois. Um ainda encontra foragido ainda. Eles teriam roubado o que mesmo? Foi uma motocicleta. Armados? Não, eles fizeram só o gesto, só que eles não apresentaram arma nenhuma. Mas fizeram aquele gesto, botando a mão na cintura e a vítima ficou, pensou que eles estavam armados e entregou a motocicleta. Era homem ou era mulher? Homem, homem. Positivo. Aconteceu na cidade ou na zona rural? Não, na cidade mesmo. Agora, tem antecedentes já? Só o menor aí, o menor aí já tem. É daqui de Teresina, da Vila Santa Cruz. Pararam e, dizendo que tinha arma. Ameaçaram e atiraram em você? Sim, sim. Aí você não hesitou em entregar, né? Não. Entregou na hora e depois... Entreguei, entreguei. Entreguei.